Olá, nós vamos começar essa gravação e vocês estão percebendo que eu estou sem máscara. Não se preocupem, o nosso cameraman tem um equipamento especial que grava a quase dois metros e meio de distância. Portanto, estamos bem seguros, bem dentro das normas sanitárias e é uma recomendação que nós fazemos a todos que produzem lives, que gravam vídeos, porque isso é absolutamente necessário, essa precaução. Uma boa notícia, a Ordem dos Advogados do Brasil da nossa subseção de Santos, essa diretoria na qual eu integro como secretária-geral e diretora responsável não só pelas prerrogativas como também pela ética, desde abril, quando a Ordem abriu as suas portas restritivamente para alguns departamentos, o fez tomando providências rigorosas e estritamente seguindo os procedimentos do Ministério da Saúde. Então, de abril até agora, nós estamos seguindo todas as medidas cautelares para evitar qualquer dano à saúde física, não só dos nossos funcionários, como de toda a classe de advogados da Baixada, porque a nossa Ordem também é frequentada por advogados de toda essa região, evitando assim o contágio e consequentemente a esta terrível doença que está atacando o mundo inteiro. Dentro desse procedimento, a nossa Comissão Emergência Coronavírus 19, pelo seu presidente, doutor Júlio Leles, formalizou registrando um protocolo com todas essas medidas sanitárias e mais algumas, porque ele não só direcionou as casas da Ordem, como também as salas de apoio do Fórum e ao Poder Judiciário em geral com referência aos fóruns da nossa cidade de Santos. Obviamente, só pudemos proceder isso aqui, porque só a Ordem está aberta, insisto, restritivamente. Entretanto, esse protocolo foi enviado ao Prêmio Inovare, que é um prêmio que faz destaque e dá premiação a atitudes e procedimentos inovadores que atinjam e beneficiem pessoas. No caso, a classe advocatícia e também aqueles que frequentam os fóruns, ou seja, a comunidade ligada à ideia de justiça. Vamos receber futuramente o representante para checar todas essas medidas. E seria uma coisa muito boa se nós fôssemos ganhadores do prêmio, porque em 18 anos, nunca Santos, nenhuma subseção do Estado, teve sua menção nesse setor. E uma outra boa notícia é que o setor de prerrogativas, através da Câmara de Previdência, que é presidida pela doutora Paula, conseguimos, melhor dizendo, junto ao INSS, que aqueles benefícios concedidos judicialmente fossem implantados rapidamente. Os advogados reclamavam, de alguma forma, na demora na implantação desses benefícios previdenciários e acidentários do INSS. Então, eu peço aos colegas que tenham benefícios a serem implantados, que, por favor, remetam o ofício e a sentença, certo? Copia, obviamente, para o e-mail comissões arroba oabsantos.org.br. Ok? Comissões arroba oabsantos.org.br. E seguramente serão rapidamente implantados. Essas são as duas boas notícias que nós temos a dar a vocês, e futuramente entraremos em maiores detalhes. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto